Pelos poderes do raio, é o GPS Muito, muito, muito calmo e sem estresse Ele de novo toda vez É o bola, tá? É o CH, caralho Faz festinha clandestina, o bonde começa na quinta Resuada de bandida, só tem soma e multiplica Comecei no ano novo, só paro quarta de cinza Então pode avisar que o bonde vai cair pra pista É só os nari de platina, famoso com milatia É o raio, porra Raridade, me desculpe, mas a lata balançou Carnaval já tá chegando, e geral desandou A santa já se revelou Tempestade começou, hoje é a festa do dog Tanto raio que eu tô Chacoalha, chacoalha a lata, chacoalha, chacoalha a lata Cê se toque safadeza, em cima da piafara A tempestade começou É o raio, porra Chacoalha, chacoalha a lata, chacoalha, chacoalha a lata Cê se toque safadeza, em cima da piafara A tempestade começou, hoje é a festa do dog Tanto raio que eu tô Renan no beat, barulhando tudo, cachorro É cara, talvez apesar do produtora Essa é a produtora de mais um respeito Faz festinha clandestina, o bonde começa na quinta Revoada de bandida, só tem soma e multiplica Comecei no ano novo, só paro quarta de cinza Então pode avisar que o bonde vai cair pra pista Só os nari de platina, famoso com milatia É o raio, porra Raridade, me desculpe, mas a lata balançou Carnaval já tá chegando E geral do Zangoa, a santinha se revelou A tempestade começou Hoje é a festa do dog, tanto raio que eu não tô Chacoalha, chacoalha a lata, chacoalha, chacoalha a lata Cê se toque safadeza, em cima da piafara A tempestade começou Hoje é a festa do dog, tanto raio que eu tô Renan no beat, barulhando tudo, cachorro É cara, talvez apesar do produtora Cê é a produtora de máximo respeito Arrinha, chacoalha, 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 chaco